Três semanas depois da aprovação do Congresso e no último dia do prazo, o presidente Jair Bolsonaro sancionou a Lei de Ajuda Financeira Emergencial aos estados e municípios para o enfrentamento ao coronavírus. A Lei Complementar 173 prevê o repasse de R$ 60 bilhões para os estados, o Distrito Federal e os municípios nos próximos quatro meses. Como contrapartida, as folhas de pagamento dos servidores nas três esferas de governo ficará congelada até o final de 2021. Parte desses recursos, R$ 10 bilhões, deverá ser destinado necessariamente para ações de combate à pandemia. O restante se destina a compensar a queda na arrecadação de estados, com 30 bi, e municípios, R$ 20 bilhões. 40% do montante destinado ao enfrentamento da pandemia será distribuído de acordo com a taxa de incidência de infectados em cada estado. A proposta aprovada pelo Congresso previa também um alívio de outros R$ 65 bilhões para os entes federados, com a suspensão no pagamento de dívidas com a União e com a Previdência Social. Mas o presidente vetou o trecho que trata da suspensão de dívidas com a Previdência. O alívio será, pelo menos, R$ 5,5 bilhões menor. Veja os outros vetos de Bolsonaro ao texto. O presidente vetou a exclusão incluída pelo Congresso ao congelamento de salários de servidores civis e militares diretamente envolvidos no combate à Covid-19. Retirou também a suspensão dos prazos de validade de concursos públicos. E vetou ainda a proibição de a União executar garantias e contra-garantias em caso de inadimplência no pagamento de dívidas em 2020. Parlamentares repercutiram o assunto no Congresso. Os vetos precisam ser derrubados. Em segundo lugar, o auxílio demorou demais e, com isso, a grava amplia a lentidão para a recuperação da economia nos Estados federados. E, em terceiro lugar, evidentemente que a lei já era limitada com esses vetos, está muito longe de ajudar financeiramente os estados e enfrentarem a grave crise sanitária, especialmente a crise econômica, que vai se agravar. Ajudar os estados, os governadores, fazer pactos para levar mais recursos e investimentos para os estados é fundamental num momento como esse, porque eles estão fazendo aquilo que o governo federal não faz, que é proteger vidas, fazer investimentos fortes nas áreas da saúde, principalmente, para combater a Covid-19. É hora de darmos as mãos e, juntos, ajudarmos os estados a superar esta grave crise sanitária. Eu acho que o texto é adequado. Há uma real necessidade para os estados e municípios receberem recursos e ela foi negociada de forma que pudesse atender aos estados e aos municípios, dentro de um aspecto que o governo federal vai transferir para eles esses recursos. Os vetos do presidente foram em relação a pontos que poderiam gerar polêmicas, que, posteriormente, pode ter responsabilidade administrativa e comprometer a lei de responsabilidade judicial. Então, eu acredito que são, sim, vetos importantes e nós vamos trabalhar para que eles sejam mantidos. O relator da nova lei no Congresso usou como base o Plano de Recuperação Fiscal dos Estados e Municípios, conhecido como Plano Mansueto. Para ele, essa discussão terá de ser retomada ainda este ano. Nós vamos ter que discutir o regime de recuperação fiscal que estava contido no meu substitutivo do Plano Mansueto. Então, são decisões que a gente vai ter que tomar agora, ainda este ano. As dívidas dos estados estão orientando. Esse auxílio emergencial, de certo modo, ele dá um alento, mas as dívidas continuam crescendo. A arrecadação está em queda em todos os vizinhos. Então, isso é importante ser discutido. A capacidade financeira, a solvência fiscal dos estados e municípios, ela terá que ser retomada. Claro que a gente vai ter que fazer toda uma recalibragem dos parâmetros que tinham no Plano Mansueto anterior.